Música A comissão de assuntos da criança, adolescente e idoso da Alerj foi até volta redonda no sul fluminense para realizar um debate sobre violência na escola e contra a escola. Autoridades e representantes de instituições da cidade e ligados à área da educação destacaram a necessidade de psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas, além do combate ao bullying. A audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Volta Redonda e foi comandada pelo deputado Munir Neto, que preside a comissão da Alerj. Entre as falas e propostas apresentadas está um trabalho de prevenção que consiste em escutar os jovens e que deve ser exercido por pais, professores e assistentes sociais. Se a gente puder evitar que aconteça alguma coisa, o melhor jeito é prevenir. E a gente sabe que o custo de corrigir é muito maior do que o custo de prevenir. Então, junto com os programas que são desenvolvidos pelo município, as organizações da sociedade civil também têm uma boa atuação nessa área. Isso faz com que, Volta Redonda, por ter uma questão de vez e voz de criança e adolescente, os projetos são desenvolvidos e os adolescentes dão opinião. Então, isso faz com que você vai fazer uma coisa que tenha eficácia e eficiência. É diferente da situação de você fazer uma política sem estar direcionada para eles. A subsecretária municipal de educação de Volta Redonda, Virgínia Helena Pires, disse que a secretaria está trabalhando em um plano municipal de prevenção à violência que dá voz aos professores e diretores das escolas. Ele permite que os profissionais apontem dificuldades e problemas, tanto estruturais como pedagógicos. Por isso que são chamados eles de estruturantes, estruturantes do trabalho. A partir daí é que eles iriam estabelecer quais seriam as estratégias que eles iriam desenvolver junto aos alunos, aos pais, aos professores, tanto em termos de capacitação, de campanha, de mobilização, de cuidar do protagonismo infantil-juvenil, para que a gente pudesse ter um ambiente na escola que fosse um ambiente que pudesse estar trabalhando essa questão da cultura da paz, que eu acho que isso é muito importante. A partir do trabalho da escola, de levar as pessoas a entenderem que precisa aprender a viver e a conviver, é que a gente vai chegar a alcançar aquela sociedade que a gente deseja. O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda enfatizou o trabalho que vem sendo realizado na cidade, junto com a Prefeitura, para coibir casos de violência nas escolas. Volta Redonda tem sido referência, realmente, em muitos assuntos, e mais uma vez se mostra na vanguarda. Nós participamos hoje dessa audiência tão importante para a nossa cidade, para a região. O deputado Munir tendo essa iniciativa de propor uma audiência dessa envergadura, um tema atual, tão relevante. E a Câmara Municipal tem participado. Todas as vezes que forem trazidos temas importantes para a população, a Câmara estará de portas abertas. E aqui nós temos feito, nós temos debatido esse assunto, temos feito projetos de importantes, a questão do botão de pânico, que foi feito aqui também, a questão das portas, nas entradas das escolas, as câmeras. Nós tivemos até essa semana, junto com o Coronel Henrique, na Escola João dos Três, fazendo, instalando várias câmeras ali para dificultar essas ações. Então, é como você disse, a gente fica feliz de Volta Redonda estar na vanguarda de assuntos importantes para a nossa cidade. O deputado Munir Neto lembrou que foi produzido um documento com parecer de mais de 100 pesquisadores de universidades do Rio sobre o tema, e que ele será entregue ao governador Cláudio Castro e à Secretaria de Educação do Estado. Ele também falou da importância de ações que possam garantir a presença de assistentes sociais nas escolas. Volta Redonda tem 35 centros de referência da assistência, os CRAIs, que já participam em parceria com as escolas da região. Mas o grande desejo que eu vejo da comunidade da educação é que se complete o quadro de funcionários nas escolas, que tenha porteiro, cozinheira, administrativo, auxiliar de educação, que tenha o auxiliar administrativo, que tenha o auxiliar de disciplina, e que tenha também no seu quadro psicólogo e assistente social para atender em grupo a demanda escolar. E eu acho que a gente conseguindo completar esse quadro, com certeza as escolas vão melhorar muito, muito, muito. Música Música Música